Mateus capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba à tua mão esquerda o que fez à tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedires. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Hace na terra, como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós, perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará vós. Se, porém, não perdoares aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai vos não perdoarás vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Por que desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, tão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poderei servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cóvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus, assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, com o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal. e o seu mal.